Juliana Binotti Pereira Escariato, presidente do Condefale, assina o documento enviado ao promotor Luiz Alberto Segala Bevilacqua. O principal objetivo é apresentar a situação legal em que se encontra o processo de tombamento do complexo Fabril Prada, que segundo ela, tem alto valor histórico para Limeira. É um conjunto arquitetônico de muito interesse histórico para o município devido a importância que a indústria Prada teve a nível de América Latina. Na ocasião, eles foram uma das maiores indústrias da América Latina. Então, isso é muito importante para o município e a visão que o doutor Augustinho Prada teve no município de implantar uma indústria pensando nos funcionários, que isso era uma vanguarda na época. Ainda segundo Juliana, o Condefale realizou uma vistoria extra-oficial aqui na obra Alvo da Polêmica e constatou alterações que não poderiam ter sido feitas. Já foram retiradas algumas janelas originais do prédio, os vidros foram retirados também e foram construídas algumas paredes, que é o que a gente conseguiu analisar por fora, porque a gente não entrou dentro do imóvel ainda. Então, essa reunião que nós temos essa semana com a Prefeitura é justamente para tentar conversar com a Prefeitura, ver quais os melhores caminhos para poder fazer a coisa ser resolvida. O que foi retirado talvez tenha que voltar, os vidros, na verdade, eles vão ter que recolocar, na verdade, a gente entende que como está sendo feita essa reforma, eles tiraram, vai ter que revoltar. O que nós do Conselho queremos é que o prédio se mantenha com características originais da construção da época do seu Augustinho, porque, na verdade, era uma indústria, como eu já comentei, muito importante para o município. A irregularidade foi denunciada por meio de uma representação no Ministério Público de um advogado da cidade. Imediatamente, a promotoria deu prazo de três dias para que o governo informasse-se a autorização de órgãos competentes para a reforma. A obra foi paralisada, segundo a Secretaria de Comunicações, mas as informações solicitadas pelo promotor não foram enviadas. A Prefeitura afirma que o tombamento do prédio não teria ocorrido. Ainda assim, a obra não deveria ter sido feita, afirma a presidente do Conde Fale. Em 2008, foi feito um decreto de tombamento provisório de alguns imóveis que incluía o passo municipal. Existe a preocupação da Prefeitura, ah, esse decreto foi cancelado. Na verdade, não existe um decreto cancelando esse decreto provisório. E o decreto provisório tem o peso de um decreto definitivo de tombamento até que se conclua efetivamente o processo. Então, o tombamento provisório ainda está em vigor. E se não bastasse isso, no plano diretor, que é a lei de 2009, que faz todas as diretrizes de crescimento, de preocupações do crescimento do município para os próximos anos, existe um artigo que cita 30 e poucos, 34 imóveis, se eu não me engano, de interesse histórico do município, sendo a Prada um deles. Em um novo documento, o promotor Luiz Alberto Segala Bevilaco afirma que, diante da manifestação do Conde Fale e não tendo o município apresentado à aprovação, fica reafirmada a recomendação de paralisar as obras sob pena da tomada de medidas judiciais.